O que é o Brasil? Que começa a partir de agora. É isso aí pessoal, e neste penúltimo programa do ano de 2013, nós representaremos os principais acústicos TV Praia. Ou seja, um pouquinho de cada banda que se apresentou ao longo do ano de 2013, aqui nas diversas programações musicais do Praia Clube. Confira um pouco do que rolou. Música 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 É isso aí pessoal, isso só foi um pouco do que rolou em 2003. Daqui a pouco tem mais aqui no TV Praia. Não sai daí. Música Nas seletivas de futsal do Praia Clube, os olhos estão voltados para a quadra. Os pais apreensivos nas arquibancadas e os técnicos atentos a todos os lances dos promissores atletas. O futsal do Praia Clube é simplesmente melhor, né? Da região. Então a gente está aqui na esperança de que meu filho passar. E mesmo que ele não passe, ele virá para a escolinha de futsal do Praia Clube ano que vem. Emoções à flor da pele, coração na boca, frio na barriga. Sensações comuns para os pais e familiares que acompanham os pequenos. Viviane é mãe de três filhos, mas dessa vez trouxe o sobrinho Patrick Henrique para participar da seletiva. A tia Coruja deu todo o apoio ao futuro jogador. Ó, essa oportunidade que o Praia Clube está dando para essas crianças é muito importante, porque eles vêm preparando e se vêm preparando já há algum tempo, né? E se não tivesse essa oportunidade, eles iam se apresentar onde e para quem, né? Só o Praia Clube mesmo para estar fazendo isso para a gente. Teve quem viesse de outra cidade para as seletivas. O Eric trouxe o filho Eric, de Santa Juliana, para ser avaliado pelos técnicos do futsal praiano. Bom, aqui nós já temos um menino que joga aqui já, né? Já há um tempo. E aí ele conseguiu ir essa vaguinha para estar trazendo ele aqui. A gente acha que ele tem capacidade para poder estar jogando. E estamos torcendo aí, né? Para poder ver se ele consegue passar. Luan tem nove anos e tentou a sorte na seletiva do Praia Clube. O pequeno corintiano falou dos ídolos nacionais e internacionais e da expectativa para a avaliação. Eu acho a seletiva muito boa. Eu jogo bola desde seis anos. Eu queria ser aqui do Praia. Tiago, mais um ano aí de sucesso nas seletivas do Praia Clube. Eu queria que você falasse a quantidade de garotos que participaram durante esses cinco dias e o que você, enquanto grande técnico, achou do desempenho deles. É, foram mais de 700 atletas que compareceram. E isso tudo, eu acho que foi espelho do trabalho realizado neste ano, com os títulos, né? Com o destaque nas competições que nós participamos. Com isso, os meninos acreditaram nos projetos que a gente tem e querem tentar uma oportunidade de estar participando aqui com a gente. Das quadras para o tatame. A judoca praia, né? Giovana Silveiro, agora é faixa preta de judô. Giovana, eu queria que você falasse para os telespectadores aí do TV Praia como foi todo esse processo para conquistar essa tão almejada faixa preta. É, eu fiquei o ano inteiro fazendo um curso que é em BH para poder fazer o teste de faixa preta e agora em dezembro consegui fazer a prova, consegui ser aprovada. O ano de 2013 foi satisfatório para você, né? Teve agora, fechou com chave de ouro com a conquista da faixa preta, teve outros resultados. Queria que você falasse a respeito, fizesse um balanço dessa sua temporada. É, eu consegui ser campeã mineira, consegui as vagas para o brasileiro que eu pretendia, que eu almejava. Consegui me manter no cenário nacional, fiquei em terceiro no brasileiro e consegui agora a faixa preta. Juarez, motivo de orgulho, né? Giovana Silveiro começou aí desde pequena a praticar judô contigo e agora é faixa preta. É, mais um exemplo para ser seguido aí, né? Que para muitos o judô acaba na faixa preta e na verdade o judô inicia na faixa preta. Que ela vai aprender novas coisas agora, ver que o judô não é só a parte competitiva, tem a parte que se ela quiser levar como filosofia de vida, como um esporte para ela levar para o resto da vida aí, ela vai ter esse conhecimento agora. E é muito importante também como exemplo para os outros atletas, né? Que estão vendo ela, começou aqui dentro, da fata branca, a batalha dela e conseguindo fechar, fechando, fechando não, iniciando com a faixa preta aí, né? Para mim é o início, agora é a faixa preta. Confira a programação musical do Praia Clube. Neste domingo, 22 de dezembro, acontece a tradicional música ao vivo no quiosque da Piscina Olímpica, das 11 às 2 da tarde, com Betinho Marques. Tem também música ao vivo no Recanto da Cerveja, do meio-dia, às 4 da tarde, com Rodrigo Lennox. Dia 27 de dezembro, sexta-feira, tem mesa de boteco no restaurante da Piscina Olímpica, às 8 da noite, com Vandão e companhia. Já no sábado, 28 do 12, no Salão Lice Finote, acontece o Sábado Dançante. Às 8 da noite, a animação ficará por conta do grupo Engenho Novo. Venha curtir o fim de semana no Praia Clube. Venha em o Réveillon 2014 do Praia Clube, que terá show de fogos, brinquedoteca para a criançada. Dia 31 de dezembro, terça-feira, a festa começa a partir das 10 da noite, no ginásio Adalberto Testa G1. A animação será de lisas e banda, com um repertório variado para agradar todos os gostos. Mais informações na central de atendimentos. Venha para o melhor Réveillon de Uberlândia. No último domingo, 15 de dezembro, foi realizada a grande final do Campeonato de Futebol Society Master do Praia Clube, entre Santa Clara e Nova Ótica e Posto Cajubá Serginho Lanches. Você confere imagens desta decisão a partir de agora. Final do Campeonato de Futebol Society Master do Praia Clube, Santa Clara e Nova Ótica 4, Posto Cajubá Serginho Lanches 3. Ao meu lado, Alessandro Ribeiro, capitão do time campeão. Alessandro foi o bicampeonato da sua equipe. Time Santa Clara e Nova Ótica não tem pra ninguém. É no Mácia, é futsal, Society, vocês estão sempre faturando. Esse ano foi um ano bom pra gente, né? Nós disputamos quatro campeonatos e ganhamos três e chegamos na semifinal do outro. Então, três títulos aí na temporada, a gente vem forte e vamos continuar forte pro ano que vem. Agora comigo, Lúcio Heleno, artilheiro do Campeonato Master do Praia Clube, com 18 gols. Lúcio Heleno, o motivo dessa artilharia é o trabalho em equipe? É verdade. Nossa equipe foi formada só de amigos aí, mas todos têm capacidade pra disputar o campeonato. E com a ajuda deles eu consegui fazer alguns gols e conseguir lograr a artilharia do campeonato. Rogério, momento decisivo ali, você garantiu o título pra sua equipe num lance muito importante. É, só restava 40 segundos. O Afalto, o cara que bate muito bem, que é o Ranuzzi, você tem que estar atento todo o tempo. Foi uma final bem disputada, era o último, como se diz, o lance do jogo, você tem que ficar atento. Graças a Deus eu tive felicidade de defender. No rebote eu tive a felicidade de recuperar e defender a bola e garantir o título da minha equipe. Neto, vocês tentaram aí no primeiro jogo da final 4x4, no segundo 4x3, vocês tiveram aí o último lance, podendo empatar a partida e levar para a prorrogação. Não deu, mas o time se esforçou bastante. O nível do campeonato, esse ano, superou. Porque todas as equipes que nós enfrentamos foram jogos do mesmo nível de que foi a final. E quem ganha com isso é o associado. Nós, aproveitando o ensejo, parabenizamos a diretoria de esporte, a Valquíria, Fernando, porque o campeonato, repita-se, foi de um bom nível. Os dois jogos disputadíssimos. O primeiro, como você já disse, 4x4. E hoje, um jogo 4x3, um resultado bem apertado. Nós tivemos até a oportunidade de empatar no final, mas o Rogério, hoje, numa manhã inspirada, segurou o resultado e fez com que a equipe deles sagrassem campeão. Valquíria, mais um sucesso aí, o campeonato do seu site master. Olha, cara, para mim, é o campeonato que eu realmente fico falando de xodó. Porque são pessoas, são atletas aqui, que começaram comigo aqui, quando eu comecei minha carreira de técnico de futebol. Então, continuam aqui comigo. Então, eu considero, assim, um xodózinho. E, realmente, é um sucesso, porque a técnica continua a mesma, apenas a idade que aumenta um pouquinho. Mas, foi realmente um jogo, realmente, extremamente maravilhoso. O primeiro jogo, 4x4, esse, você vê, 4x3, e chegando quase a finalzinho, quase que empatou o jogo e ia para a prorrogação. Foi realmente um sucesso. Sábado foi o Festival do Céu, curso esportivo universal, em que aconteceu o encerramento das atividades, momento em qual, as crianças de 3 anos e meio a 12 anos, que participam do projeto, podem mostrar aos seus pais o que aprenderam em 2013. Os pais, sempre participam deste momento, e a emoção, toma conta de todos, que conferem a evolução de seus filhos. Eu estou com os meus filhos aqui no praia, desde que eles eram bebês. O Felipe começou com bronze, já está hoje no ouro. Então, o que eu percebo? Uma grande vontade de atividade física, ele tem uma certa... Eu acho que tem que juntar mais, pessoal. Vamos checar as crianças mais tarde. É que quando eu lembro, a gente começou, muito bebezinho, eu fico emocionada de ver... Vem para cá, pessoal. É muito longo. O tanto que cresce logo, e o tanto que desenvolve. Ontem, ele mal conseguia chutar uma bola. Hoje, já consegue dribar, correr. Então, assim, eu acho lindo. Fico sempre muito encantada. Já passaram pelo céu mais de 3 mil crianças nas quatro equipes, bronze, prata, ouro e diamante, que tiveram a oportunidade de vivenciar as sete modalidades ensinadas no projeto. Basquete, judô, vôlei, natação, futsal, peteca e tênis. Bom, nós estamos hoje num dia muito alegre, porque a gente está fazendo um festival de encerramento do projeto Céu, que é um projeto que abrange sete modalidades esportivas, e as crianças começam a partir de três aninhos e meio e ficam até 12 anos nesse projeto. Então, elas passam por sete esportes, né, que engloba a natação, o futsal, o vôlei, o basquete, a peteca, o tênis, o judô e elas fazem um rodízio entre esses sete esportes. Começam bem pequenininhos e ficam até os 12 anos. Giro no Esporte Direto da Festa do Atleta 2013. Você confere os homenageados, todos os familiares, os atletas, diretoria praiano e a imprensa de Uberlândia que prestigiou. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Agora com a gente o judoca Lucas Ávila Martins. Lucas, troféu aí, merecido pelo excelente ano de 2013 que você teve com Grandes Conquistas. Queria que você falasse como é que você recebeu esta aí com decoração. Bom, como você falou, foi merecido, né, nada vem fácil aqui. Nós temos que conquistar e é muito bom, assim, é recompensa toda a felicidade que você teve no suor que você teve dentro do tatame de treinamento. Você comemorou essa festa bonita agora. Gabriel, o ano 2013 foi excelente pra você. Viagens internacionais, Grandes Conquistas. E agora pra fechar com chave de ouro, vou recebendo aí o troféu pela excelente temporada. Com certeza. Pra mim, 2013 foi um ano muito positivo. Eu comecei o ano bem e fui melhorando todas as competições, melhorando os tempos, conseguindo medalhas sempre e chegando mais perto do índice. E eu gostaria de aproveitar, agradecer a homenagem de toda a equipe do Praia e a diretoria. Anderson, como foi ser homenageado numa noite entre tantos atletas? Olha, eu sinto muito feliz que eu conquistei esse ano. Com isso eu conquistei. Foi com a minha equipe, tudo isso, o estorço que eu tive dentro de quadra, pote de quadra, a lição que eu aprendi com o meu treinador, com o Fred, meus amigos todos da minha equipe. Júlia tem apenas 11 anos, é jogadora de peteca e fui homenageada nessa noite. Júlia, entre tantos atletas, você foi homenageada. É muito legal, né? É. E eu estou muito feliz também. Matheus, o ano 2013 fantástico para você, recebendo agora o troféu da festa do atleta. E também tem um outro troféu que você está para eu receber aí. Como é que você viu esse ano para você? Sem dúvida, foi um ano fantástico, né? E tive a felicidade de conquistar todos os títulos, todos os campeonatos que eu disputei. E agora vai vir a bola de ouro, né? Só para selar esse ano. Foi um ano fantástico na minha carreira. Daniel, você está jovem aí com grandes conquistas no ano de 2013 e agora recebendo o troféu na festa do atleta. Como é que foi tudo isso? Ah, isso é fruto de muito trabalho que vem sendo realizado no praia e é com muito orgulho que eu recebi esse troféu. Yasmin, o ano de 2013 para você foi excelente. Queria que você falasse a respeito como é que é a integração entre vocês na modalidade aqui no Praia Clube e recebendo o troféu aí do Praia Clube? Não, primeiramente eu gostaria de agradecer ao clube por ter recebido o troféu. É muito gratificante, né? Quando a gente trabalha duracinha ao longo, no final a gente recebe uma recompensa pelo nosso esforço. Então foi muito bacana. A integração do pessoal é muito boa. A gente está sempre lá treinando, todo mundo, uma equipe unida, sabe? Então isso ajuda bastante na evolução tanto do esporte quanto do atleta individualmente. Ele precisou dar muitas braçadas e foi terceiro lugar nos 100 metros de borboleta no Campeonato Brasileiro. Comigo, Gabriel Ferreira. Gabriel, 2013, um ano de muitas conquistas para você. Você treinando aí diariamente para obter grandes resultados. Queria que você falasse a respeito da homenagem de hoje. É, eu gostei, esperava que fosse ganhado, melhorar a atleta de natação, mas foi bom. Os resultados desse ano, nova equipe, nova treinadora, foi bom, deu para melhorar bastante tempo, bater recordes novos, mas ano que vem tentar melhorar ainda mais isso, aproveitar a equipe, treinadora e sempre tentar ir em frente e melhorar as marcas. Jorias, todos os anos o Praia Clube realiza essa festa para comemorar junto com os atletas que lutaram aí o ano inteiro, né? Pelas conquistas. Como que foi a realização dessa festa desse ano? Não, é igual você falou. Acho que é o mínimo que o Praia faz para retribuir e reconhecer o que eles fazem pelo Praia. São disciplinados, perdem parte da sua juventude treinando, são dedicados, levam o nome do Praia lá para fora. Então, eu acho que é um momento de confraternização entre todos eles, eles gostam e eu acho que é uma coisa merecida. E você olha, a festa é super animada, cheia de gente, eles se espelham, a pena é nós não podemos homenagear todos, a vontade é dar o troféu para todos. Só que, infelizmente, nós temos que dar aqueles destaques. Mas todos, eu acho, que estão de parabéns, porque todos representam o Praia, eu acho que assim, maravilhosamente bem. No dia 10 de dezembro, a equipe Banana Boots Praia Clube enfrentou o Brasília Vôlei na Arena Praia pela nona rodada da Superliga Nacional 2013-2014. O jogo foi parelho, do início ao fim. Nos dois primeiros sets, o grupo treinado pelo técnico Spencer Lee não conseguiu imprimir a força habitual quando atua em casa. Resultado, 2x0 para o time da capital federal, 16x21 e 19x21. No terceiro set, as atletas praianas voltaram revigoradas e dispostas a virarem a partida, 21x14 e prejuízo diminuído. No quarto set, garra, atitude, talento e vontade de vencer, 21x12 e duelo empatado. Com o apoio da torcida, que não parou de incentivar um minuto sequer, a equipe Banana Boots Praia Clube venceu o tie-break por 15x9 e o confronto por 3 sets a 2. A segunda vitória consecutiva do time praiano em casa e por 3 sets a 2 contou com a força e o talento da Cubana Herrera, que mais uma vez foi decisiva, fechando a partida com um belo ataque, alegria da jogadora e festa da galera. Giro no esporte direto da Arena Praia, segundo jogo do Banana Boots Praia Clube consecutivo em casa, mais uma vitória sofrida, dessa vez sobre o São Caetano por 3x2, comigo o técnico Spencer Lee. mais uma vitória da superação e também não só do grupo no sentido coletivo, mas também da Cubana Herrera. Olha, verdade, coletivamente estamos melhorando, saímos de uma situação difícil de 2x0 contra no jogo contra Brasília, hoje saímos de 2x1 contra pra podermos vencer os dois jogos por 3x2, os dois jogos por 3x2. É importante que a equipe vai adquirindo uma certa resistência e não vai desistindo ao longo dos jogos. Tivemos duas derrotas por 3x2, equipe de Campinas e equipe do Rio de Janeiro e chegou o nosso momento de vencer de virada por 3x2, jogos que encandecem a torcida, façam com que a gente teste e aprove o nosso coração. foi muito importante essas duas vitórias por 3x2 dentro de casa. A Herrera tem sido super importante nesses momentos de decisão, tanto no jogo contra Brasília, quanto no jogo de hoje. Nos momentos de definir, ela se põe à disposição da equipe, põe a cara pra bater e ela vem naquela sua capacidade de definição e ela consegue pontuar nos momentos importantes e nos trazendo a vitória. Hoje a Herrera foi muito importante, mas a gente não pode esquecer que toda a equipe fez entre altos e baixos, fez uma boa partida e contribuíram muito pra que a Herrera nesses momentos de decisão pudesse conquistar essa vitória pra gente. Vitória do Banana Boat Praia Clube sobre o São Caetano por 3x2 e o grande destaque da partida foi a Cubana Herrera. Herrera voltou com tudo pra equipe Banana Boat Praia Clube contra o Brasília, hoje contra o São Caetano, partidas dificílimas e você se destacou. Bom, entre todos me sinto um pouco mais tranquila, mais contenta. Eu vou fazer o último examen meu para ver se posso entrenar um pouco mais. É o dia 17 de dezembro que é o médico que me vai assistir e já vou estar solta completamente na quadra. Estou entrenando muito pouco. Quero ajudar mais a minha equipe em bloqueio que ainda não posso chegar bem. Estou treinando mais academia específicamente com uns fisiólogos que são especialistas nisso, mas acho que tudo vai ser certo. E só pedo a aficion que tenha um pouco calma comigo que eu vengo de um ano quase sem jogar e estou fazendo esforço. Estou jogando sobre esforço, raza e sacrifício. Agora comigo a ponteira Michelle. Michelle, mais um jogo com cinco sets, mais uma vitória sofrida do Banana Boat Praia Clube. Queria que você falasse respeito de mais esse triunfo e foi o último jogo do Banana Boat Praia Clube em 2013, que é ano novo e venha com mais vitórias mas com menos emoção, digamos assim. Com certeza, são jogos difíceis, não tem adversário fácil na Superliga, mas o mais importante é sair com a vitória, pontuar, mas acho que a equipe está embalada e a vitória dá confiança. Agora a gente tem mais dois adversários fora e sair com a vitória também, para terminar com chave de ouro o 2013. agora depois desses jogos fora de casa, tem a viagem aí para a Suíça, o torneio internacional de suma importância, como é que vocês da equipe estão visualizando essa competição? Eu acho que é um torneio que a gente vai ganhar mais um entronzamento com a Mari, a quinta é voltando de lesão, então acho que vai tornar o elenco ainda mais forte. A gente precisa de todo jogo de todo mundo, sempre as trocas têm entrado e feito o seu papel, eu acho que esse torneio só vem para acrescentar, para 2014 ainda melhor. Giro no esporte direto do Complexo Aquático ao meu lado para a triatleta do Praia Clube Roberto Carlos Silva que foi campeão da quinta etapa da Copa Brasil de triatlon. Roberto, lá em Brotas onde foi realizada a competição no início de dezembro você competiu com atletas sem nenhuma deficiência, queria que você falasse a respeito como é que foi isso para você. Eu corri na categoria de 45 a 49 anos e o objetivo era esse mesmo, buscar a vitória. O percurso da bike e da corrida é muito difícil, com muitas subidas e eu acreditei na vitória e fiquei muito feliz com o resultado e aumentando cada mês vai a expectativa para 2014 e entrar em 2014 com força total. E aí, pessoal, voltamos a apresentar os melhores Acústico TV Praia deste ano de 2013. Confira um pouco do que rolou nas programações musicais aqui do Praia Clube. Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu fico louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor não possa mais ficar É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Só tem um jeito de saber O que vai te acontecer Quando você escutar Você vai se convencer Vai tentar se controlar Mas não vai se segurar Menina, não se aquete Vá de carro Ou mobilete Você não pode faltar O povo tá falando Que esse som Que ele faz Não tem em nenhum lugar É que chegou O forró do cerrado E mexe, mexe Remexe pra todo lado E a galera Tá toda curtindo De palmas pro alto Não deixa esse som Acabar É que chegou O forró do cerrado E mexe, mexe Remexe pra todo lado E a galera Tá toda curtindo De palmas pro alto Pedindo Não deixa esse som Acabar Isso aí pessoal Este foi o penúltimo TV Praia Desse ano de 2013 Você não pode perder Domingo que vem Tem muito mais acústico Bom domingo a todos E até semana que vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto